Estamos de volta e agora nós vamos dançar muito no nosso quadro de atividade física. Mais aulas de dança de salão com o Sandro, da Academia Sandro's Dance, da cidade de Arasatuba. Sábado passado, se você acompanhou, já foi os primeiros passos para que você consiga dançar, ok? Ó, empurra a mesinha, tira tudo que tiver aí e acompanha o Sandro. Hoje ele continua com mais aulas de dança de salão. Bom dia, Sandro! Bom dia, Maíta! Oi, gente! Por você, vamos aqui continuar os primeiros passos. Segundo passo básico da dança. Acredito, vocês já ouviram falar de dois para lá e dois para cá. Tem alguns boleros, algumas músicas que têm essa letra, tá? Vamos lá! Comigo, professora Grace, professor Danilo e a professora Sabrina. Dois para lá e dois para cá. Bom, não esqueceram da forma de convidar uma dama, né? Depois, você convidou pela primeira vez. Abraço e convida pela segunda vez, tá? Vamos neste ângulo, tá? Dama começando na direita e cavaleiro começando na esquerda. Dois para lá e dois para cá. Devagar. E dois para lá e dois para cá. E dois para lá e dois para cá. Aqui nós apresentamos o segundo passo, que é dois para lá e dois para cá. O que eu aconselho vocês? Pratiquem, tá? Pratiquem o máximo que puder. Sempre deslizando o metatarso do pé, fazendo movimentos menores, tá? Comece com um movimento menor, depois vai aumentando. E não se esqueçam, tanto o primeiro passo como este, você vai para um baile e já não fica mais sentado. Você dança, bem dizer, tudo, tá? E seja feliz, tá? Não esqueçam que no próximo sábado estaremos passando a vocês todos o terceiro movimento, o terceiro passo, para que você possa se divertir mais e ser mais feliz. Aguardo você. Por você. Próximo sábado, vem aí. Obrigado. Valeu, Sandro. E sábado que vem, continua você aí de casa, não pode perder, ok? Valeu, tá?